Há 20 dias atrás eu estive aqui nessa estrada, fiz uma... desenvolvi uma matéria, né? Porque a minha empresa é pequena, ela tem só uns milhares de empresários e eu não vivo disso, de filmar essas coisas. Mas eu sou um cidadão que passa nessa estrada pelo menos uma vez por ano, duas vezes, três. Porque sogra, todo mundo de Friburgo, né? A gente mora na região dos lagos. E depois de 20 dias, eu queria agradecer a você que naquela época me deu, agora 20 dias atrás, pelo Facebook, pelo YouTube, 52 mil pessoas que querem ter uma vida melhor, que não querem sofrer um acidente. Quero agradecer a você que viu aquela reportagem. Hoje você está vendo de novo, hoje é dia 11 de maio de 2017, mostra aí câmera. Tudo abandonado novamente, é um absurdo. Aí, alguns mauricinhos botam lá no meu poste que querem que eu estou querendo aparecer. Olha, eu vou até falar pra você, porra, mostra o filme aqui, por favor. Realmente eu vivo de aparecer, só que nessa ocasião, mostra aqui meu neném aqui, por favor. Olha a minha aí, olha aí. Não, não vai mostrar, tá? Não vai mostrar as crianças. Eu estou carregando aqui minha família nesse carro e eu estou indignado, revoltado com a situação da Serra Mar. Aqui na Serra Mar, você sabia que não pega telefone? Não tem torre de celular. Se teu carro... Olha aqui, olha a curva, olha a curva. Se teu carro quebrar aqui, você está perdido. Então eu digo pra você, não ande por aqui à noite, gente. Tenha amor pela sua vida. Ô povo do DR, por favor. Povo do DR de Nova Friburgo ou de Casimiro de Abreu. Olhe pelas pessoas. Veja as pessoas, ser humano, direitire e vir. Uma empresa que é dona da Catarinense, dona de várias empresas no Brasil, ela é a maior da América Latina, ela passa por aqui e não faz nada por você. Liga aqui, mostra aqui o alerta, o alerta ligado, ó. Eu estou andando a 20 por hora, porque não tem estrada. Então eu fico indignado que a empresa 1001, a empresa 1001 tem esses ônibus com mais de 4,6 toneladas, que não é permitido passar aqui, né? Passa nessa estrada, tirou os micro-ônibus daqui e demora uma hora e meia a viagem de Macaé até Rio das Outras pra encher o ônibus, pra poder subir. São três horas de viagem, ela não se manifesta. É a empresa que deveria proteger a vida do passageiro e pedir ao governador do estado, a quem de direito, que faça as melhorias na estrada. Bom, agora eu vou ligar o alerta, tá? Reduzir o carro pra passar na ponte do rio que cai. Aquela ponte que o Faustão fala, né? Sei lá, é uma brincadeira que eu estou fazendo. Olha só, a passagem é pra um veículo e olha o abandono. A noite, gente, isso aqui está criminoso. Ali, ó, não dá pra ver a placa. Olha lá, o caminhão, mostra o caminhão. Tem que reduzir, ligar o alerta. A ponte está esburacada. Olha o buraco. Acho que botaram uma colher de sal aqui, né? Não, não, não. Olha o buraco. 20 dias atrás, 52 mil pessoas viram essa matéria no mesmo lugar e ninguém toma providência. Ninguém. Ninguém toma providência. Bom, gente, eu sou o Luiz do Free Magazine. Muito obrigado. E pra você que fala que eu quero aparecer, quero mesmo aparecer ajudando alguém. Olha aí. Não vem pra cá. Vou falar pra você, não vem. Não vem pra cá. Porque aqui é a rodovia sinistra que está abandonada entre Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Casimiro em Nova Friburgo e Friburgo a Casimiro. Eu sou o Luiz do Free Magazine e não vem pra cá. Não vem pra cá. Boa tarde. Mostrando agora pra você que me acompanha no meu Face, no meu YouTube, como é difícil dirigir à noite na estrada Serra Mar que liga agora no pedaço. de Nova Friburgo a Casimiro. Olha aí. Nós vamos chegar naquela pontezinha que o mato está alto, cheia de buraco e ninguém faz nada. Agora são mais ou menos sete horas da noite, seis e meia, né? Sete horas eu tô sem relógio aqui. Olha aí. Mostra lá. Tudo abandonado, né? Pensa quando caiu um carro aí embaixo, né? Tá dando pra filmar? Então aqui o pessoal faz fila indiana, né? O pessoal faz fila pra passar. Olha o mato. Olha o abandono. Olha o descaso. E a 1001, a empresa mais rica do Brasil, passa por aqui. Toda hora. Faz Friburgo, Macaé, Friburgo, Rio das Ostras. Rio das Ostras é Friburgo e Macaé é Friburgo. Um ônibus maior do que deveria, com 4,6 toneladas. Você não deveria passar aqui. Os ônibus da 1001 são maiores e eles não ajudam a população em nada. Só querem cobrar, sei lá quanto dá a passagem, né, gente? Tá bom, Chico. Bom, gente, sou o Luiz do Free Magazine. Sou o Luiz do Free Magazine com você à noite na Serra Mal. Olha o perigo. Mostra o perigo, câmera. Olha aí. Não vem pra cá.